Os zumbis chegaram no Brookhaven, galera, é isso mesmo que vocês estão vendo aí no título desse vídeo. Então assiste esse vídeo até o final pra você ver a guerra que nós iremos enfrentar com os zumbis aqui no Brookhaven, beleza? Bom, galera, então sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí no canal e já vai deixando o like pra dar aquela fortalecida, porque hoje, galera, nós vamos enfrentar um exército de zumbis aqui no Brookhaven, beleza? Então já vou logo pegar aqui, mano, já vou me armar aqui, pegar uma pistola, já vou pegar aqui, mano, minhas armas, porque, galera, o Brookhaven está infestado de zumbi e a gente vai precisar destruir todos os zumbis para a paz voltar para o Brookhaven. Bom, você não tá entendendo nada, galera, do começo desse vídeo aqui, eu vou tentar te explicar, tá? Muitos de vocês pediram pra eu jogar um novo mod aqui do Brookhaven, que é o mod dos zumbis, beleza? É como se uma pessoa tivesse pegado o Brookhaven e colocado um mod de zumbis neles, beleza? E a gente vai testar esse jogo e ver como que é, como que funciona, tá? Muitos de vocês mandaram o link pra mim do jogo, então eu vou testar aqui com vocês e ver como que seria o Brookhaven nessa invasão zumbi, tá? Se você quiser jogar também esse jogo, galera, o nome do jogo é Brookhaven RP Zumbi Mod, é esse nick aqui, tá? É só você clicar aí e dar play que vocês vão jogar. Então eu já vou dar um play aqui pra gente ver como que é esse mod aí cheio de zumbi no Brookhaven, beleza? E lembrando, galera, se você for comprar Robux ou o Premium, não esquece de utilizar o meu código de apoiador iBugol, que é esse que tá aparecendo aí do lado pra você dar uma fortalecida top aqui pra gente, beleza? Bom, já entrei aqui no jogo, galera, minha nossa senhora, deixa eu já correr daqui, mano. Porque é um seguinte, isso aqui é PVP, tá, galera? Se a... Olha, já tem zumbi aqui, meu Deus, deixa eu correr! Meu Deus, o Shift não corre! Meu Deus, não tem como eu correr! Ai, meu Deus, o zumbi tá me seguindo. Olha isso. A gente tem o que aqui, galera? A gente tem a nossa faquinha. Olha isso, olha como o Brookhaven tá todo destruído. Mano, o céu tá vermelho. Olha esse céu, galera do céu. E tá cheio de zumbi, mano. Os zumbis, eles vão aparecendo em tudo quanto é lugar e a gente tem que destruir eles, mano. E além do mais, a gente pode também destruir as pessoas. Então, ó, eu vou vim nessa pessoa aqui, ó. Ó, 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 que da hora, ó, que da hora, ó, que da hora. E fatiei! Fatiei ela! Ui, nossa! Nossa, eu vou fatiar a pessoa. Eu sou do time dos... Mano, que da hora, galera. Olha... Mano, dá pra fazer uns RPs aqui dentro muito da hora, galera. Olha isso, mano. Olha que da... Mano, olha o zumbi, pegou a pessoa ali. Ah, essa menina, ela vai tentar me matar. Sai daqui. Sai daqui, Melfoz. Ela vai tentar, galera. Ela vai... Nossa, ela vai tentar. Aí, meu Deus, ela vai... Aí, ela tá querendo me matar. Socorro! Aí, o zumbi! O zumbi, Melfoz! Eu vou proteger o zumbi. Zumbi, pega ela. Pega ela. Não, eu não, zumbi! Eu não! Pega ela! Ela! Ela, pega ela! Pega... Vou deixar... Aí, aí, vai, vai aparecer uma... O zumbi matou ela! Vai matar a Luda! O zumbi é meu amigo, galera. O zumbi é meu amigo. Vem, zumbi. Vem, eu vou levar o zumbi pra matar. Vou levar o zumbi pra matar eles. Aqui, ó. Ó o Luca. Ó o Luca Pri. Vem, 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 zumbi. Vem, ó. Ó o Luca Pri aqui. Aí, ele tá... Ele vai cair. Aí, meu... Aí, ela vai ter... Não! Nossa, ele quase me matou. Socorro, socorro. Eu vou levar... Ó, vou matar a Jitins aqui. Vem, vem, zumbi. Vem, vem, vem. Mata, 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 mata. Boa, boa! Mata a Jitins agora. Mata aí. Nu! Nossa, esse zumbi tá muito malvado. Ó a Malfoy aqui, ó. Vai, 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 zumbi. Vai em cima dela. Vai em cima dela. Vai em cima dela. Deixa eu... Deixa eu... Ai! Toma! Toma! Aí, ela vai tentar me matar! Ela vai tentar me matar. Sai daqui! O cara matou... Nossa, ela quer me matar. Galera, olha como as pessoas são más nesse jogo. Sai daqui, sai daqui. Nossa, vai todo mundo agora tentar me matar. Nossa, já fatiou. Vem aqui. Toma, 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 toma. Nossa. Ah, matei o zumbi, pelo menos. Matei o zumbi. Mano, olha isso, galera. Olha como que tá esse Brook. Mano. Ai, meu Deus. O cara tirou a espada. Ai, o Naruto vai querer me matar. Sai daqui, Naruto! Sai daqui! Meu Deus do céu, o Naruto vai... Ai, meu Deus, corre! Meu Deus, olha o tamanho desse cara! Vou matar o gigante. Eu vou matar o gigante. Eu vou matar o gigante. Sai! Eu quero matar o gigante! Nu! Ai, vou me matar. Ai, minha vida. Ai, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Socorro! Socorro! Ai, a porta... Graças a Deus a porta aqui atrás. Nossa, eu vou dar perdido neles, galera. Eu dei perdido neles? Dei perdido. Ó, vou dar perdido neles. Vou dar perdido, vou dar perdido. Vai, 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 vai. Sobe aqui. Entra aqui. Boa, galera. Boa, boa, boa. Tô dando perdido neles. Agora eu pulo por aqui. Ó, nu! Nu! Olha o perdido que eu dei neles, mano. Eles nem viram pra onde eu fui. Agora eu vou ficar aqui, ó. Nu! Ai, tinha um zumbi. Eu não acredito. Nossa, Brookhaven infectado. Nossa! Mano, nem deu tempo. Olha isso, galera. O Brookhaven infectado é muito... Olha o tamanho dessa menina, velho! Mano, como que ela ficou grandona assim? Nu! Eu matei o gigante. Ai, dá pra pegar mais coisas. Não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu vou pegar. Ai, eu vou pegar um skate. Eu não consegui pegar um skate. Sai daqui! Ai, ele quer me matar. Socorro. Nossa, olha o tanto de gente querendo me matar. Eu preciso pegar umas armas, galera. Pera. Pera, deixa eu pegar umas armas aqui. Eu vou pegar um monte de arma. Meu Deus, eu não tô conseguindo pegar nada. Eu não consegui pegar nenhuma arma. Eu achei que ia conseguir pegar alguma. Ai, meu Deus. Ele não querendo me matar. Sai daqui! Ai! Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Ele vai tentar me matar. Ai, não vai dar. Nossa. Sai daqui. Nossa. Matei ele. Ele matou e eu matei ele. Mano, olha isso. Galera, o apocalipse zumbi, ele faz o que com as pedras? Nossa, tá muito alto aqui, né? Deixa eu abaixar um pouco aqui, mano. Aqui tá muito alto. O apocalipse zumbi deixa as pessoas malucas. Por que que tá acontecendo? As pessoas tão se matando. É pra matar os zumbis. As pessoas tão se matando. Sai daqui, noob. Sai daqui, noob. Sai daqui. Sai daqui, noob. Eu tô em paz, noob. Sai daqui. Nossa, ele me matou. Mano, por que que as pessoas tão me matando? É pra matar os zumbis. Os zumbis estão infectando a cidade e não eu. Nossa, eu vou passar por aqui, ó. Olha o tamanho da menininha. Ela tá pequenininha. Que menininha que ela tá. Olha que bonitinho, mano. Ela tá muito pequenininha. Sai daqui, zumbi. Sai daqui, zumbi. Nossa, o zumbi vai matar. Nossa, o zumbi vai pegar ele. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Aí socorro, gente. Ele vai me matar. No outro, gente. Eu vou pular pra cá. Aí eu pulo pra cá. E já pulo pra cá. E toma, e toma, e toma. E toma, e toma, e toma, toma, toma. Nossa, matei dois. Matei dois. Matei dois. Matei três. Boa. Calma. Matei o zumbi. Boa, boa, boa. Nossa, matei a menina. Nossa, matei um monte de gente. Nossa, eu tô muito pró nesse jogo. Mano, toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Nossa, toma. Toma, toma. Nu. Matei todo mundo. Meu Deus do céu. Galera, eu matei todo mundo. Olha isso, velho. Eu matei todo mundo. Mano. Ó, galera. A galera me... Ai, sai daqui. Socorro. Não, não me mata, por favor. Eu vou subir aqui. Aí a pessoa vai subir. Aí eu vou pular aqui. Aí eu vou por trás dela. E toma. E toma. Mano, eu matei. Ai, quase. Olha essa estratégia que eu fiz, mano. Que da hora. Gente, vocês estão vendo como que... No, ó, o gigante. Vocês estão vendo como que seria um apocalipse zumbi no Brookhaven? Olha isso. Olha o tanto... Ai, meu Deus. O zumbi está vindo atrás de mim. Sai, 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 sai. Ai, vai me pegar. Ai, meu Deus. Corre. Eu vou entrar no restaurante. Olha o restaurante antigo. Não tem esse restaurante mais no Brookhaven, galera. Não tem mais. Fechou esse restaurante. Que da... Ai, meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Nossa, eu matei ele. Sai, Naruto. Sai, Naruto. Sai daqui, Naruto. Meu Deus. O Naruto vai me pegar, gente. Ai, socorro. Socorro. Ai, não. Sai daqui. Sai daqui. Toma. Ai, ele me... Nossa, ele me... Nossa senhora. Calma, gente. Boa, 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 boa. Dei perdido nele. Dei perdido nele. Ele não vai nem saber onde eu estou. Meu Deus do céu. Quem está aqui? Calma. Vou ficar escondido aqui. Será que alguém... Ai, meu Deus. Estão vindo aqui, galera. Estão vindo aqui. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ninguém vai se invectar. Ninguém vai me inve... Ai, meu Deus. Tem muita gente agora vindo para dentro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Toma. Me mataram. Não. Por que eles ficam me matando, velho? Eu vou matar os zumbis. Ai, meu Deus. Eu tenho que correr. Eu tenho que encontrar um abrigo, galera. Ai, tem um zumbi ali. Eu vou me proteger. Vem aqui. Vem aqui, zumbi. Você vai me proteger. Vem. Vem. Você vai ser meu escudo. Vem, zumbi. Vem, 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 vem. Vem, zumbi. Vem. 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 Isso. Eu vou ficar aqui. Isso. Você vai me proteger aí fora. Se alguém entrar, você pega eles. Vai, zumbi. Vai, zumbi. Pega eles. Não deixa eles entrar, zumbi. Não deixa... Isso. O zumbi é meu guarda-có. Não! Não entra. Não entra aqui, zumbi. Não entra aqui. Isso. Isso. Fica aqui na... Isso. Fica aí fora. Fica aí fora, zumbi. Isso. Se alguém tentar entrar, o zumbi vai pegar as pessoas. Ó o Naruto. O Naruto vai tentar entrar. Ó o Naruto. Ó o Naruto vindo. Ó. Ó. Ele não me viu. Ele não me viu. O Naruto passou. Ó. A galera vai tentar entrar. O zumbi vai pegar eles. Vai, zumbi. Pega eles. Pega eles, zumbi. Boa. Pega eles, zumbi. Pega eles, zumbi. Isso. Isso. Nu. Matou. Vai, Naruto. Pega, pega, pega. Boa, mano. O zumbi, mano. O zumbi, ele é muito bom, galera. Olha isso. O zumbi, ele é muito bom de guarda-costas. Não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Nu. Matei. Isso. Zumbi, me protege. Isso. Fica aí, ó. Vai, zumbi. Pega ela. Pega ela, zumbi. Não. Eu não. Pega ela. Vem cá. Vem pra cá. Vem pra cá, zumbi. Isso. Pega eles. Pega eles que estão tentando entrar. Isso. Não. A menina levou meu zumbi embora. Pega, mata o Naruto. Mata o Naruto. Ai, Naruto. Sai daqui, Naruto. Ai, meu Deus. Eles vão tentar me matar. Sai. Sai daqui. Não. Me mataram de novo, galera. Por que a galera fica me matando, mano? Nós estamos no apocalipse zumbi. A gente deveria se unir para matar os zumbis. Mas as pessoas querem só ficar me matando. Isabela tá afk. Tchau, Isabela. Ai, meu Deus. Ai, o cara tá tentando me matar. Ele me matou, velho. Por que? Eu quero sair daqui. Sai. Deixa eu correr. Olha isso, mano. Eu nem nasci. O pessoal já tá querendo me matar. Sai daqui. Para de tentar me matar. Para de tentar me matar. Sai. Será? Ai, dá pra pegar arma? Nossa, se desse pra pegar arma seria perfeito. Ai, meu Deus. Sai, Naruto. Sai daqui, Naruto. Sai daqui. Sai daqui. Não me segue. Não me segue. Sai daqui. Sai daqui. Não. Ah, não. Eles se vão me matando, galera. Por que? Eu quero só resolver os meus problemas com os zumbis. Ó, eu vou ficar aqui. Eu quero ver então quem é pró e quem vai vir me pegar aqui no meio. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vem. 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 Ih, caiu. Olha lá. Vem, vem, vem. Vem. Toma. Boa, boa. Peguei ele. Peguei ele, galera. Peguei. Peguei. Peguei um. Peguei um. Vamos, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quem vai vir. Vamos ver quem vai vir. Vixi. Vixi. Vai tentar pular. Sai daqui. Toma. 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 Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Olha o tanto de gente vindo. Socorro, galera. Socorro, me ajuda. Meu Deus do céu. Quanta gente. Mano, não dá, galera. Não dá, não dá. Vocês estão vendo como que seria o Brookhaven? Se tivesse zumbi, seria exatamente assim. Seria o caos. Seria todo mundo tentando matar todo mundo em vez de se unir para tentar salvar o Brookhaven. Olha isso, mano. Eu estou tentando correr. Vou tentar correr. Sai. Eu vou me esconder no túmulo. Olha isso, mano. A galera está tentando me matar enquanto eu estou correndo, mano. Olha o tanto de gente tentando vir me matar. Sai da minha frente. Zumbi, pega ela. Pega ela, zumbi. Pega eles. Nossa, será que eu vou conseguir? Tomara que eu consiga, mano. Eu vou tentar pular, galera. Eu vou tentar pular para dentro do túmulo. Nossa, calma aí. Deixa eu ver se aqui tem o túmulo. Tem? Não tem. Não tem. Calma. Vai vir todo mundo atrás de mim. Eu vou cair nesse túmulo aqui e... Sai, sai, sai. Nossa, nossa senhora. Olha a menina morreu dentro do túmulo. Meu Deus, olha o tanto de gente. A galera tentando me matar. Socorro. Sai daqui. Sai daqui. Ih, socorro. Não, eu vou morrer e morrer de novo, mano. Eu não acredito. As pessoas de vez que se ajudarem, elas ficam umas contra as outras. Vocês estão vendo o que aconteceria no Brookhaven se tivesse um apocalipse zumbi? É exatamente isso. As pessoas iam se matar em vez de se unir para tentar derrotar os zumbis. Vocês estão vendo, né? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês assistiram até aqui e já deixaram o seu like, não esquece que aqui do lado dá para ter mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e se fica bem legal. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou!